Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee E galera, eu tô aqui pra fazer mais uma vez um jogo de tablet com vocês Hoje eu vou jogar com vocês Minecraft Pocket Edition Que no caso é o Minecraft de celular Eu não tenho experiência nenhuma com o negócio Mas eu vou criar um mundinho aqui com vocês E vamos jogar esse negócio Vamos ver o que que vai acontecer aqui Eu tô sentindo já Já fiz caca, já fiz caca porque olha aqui ó Começando aqui com o nosso jogo Eu peguei uma skin, né, bonitinha, tá, tudo mais Só que daí eu fui ver Eu coloquei o meu nick de player 4213064.6 Eu não sabia que tipo no Minecraft tem que você colocar assim Tipo o nick na hora E o nick vem automático Ou seja, não sei como que troca Já vim aqui em settings, já vim aqui em profiles E tipo eu não consigo trocar Eu consigo, sei lá, manejar minha conta Mas tem que sair desse negócio Olha a loucura Quem souber como troca de nick, por favor comenta isso Não, eu vou ter que fazer outra conta daquele jeito Bolado mesmo porque tá triste ó Eu não faço ideia de como que volta pro negócio Mas vamos lá, eu quero jogar aqui com vocês Então eu vou criar um novo mundo Eu vou fazer uma coisa diferente E tem um negócio aqui de template O que é isso? Tem várias coisas, velho O que é isso? Template Word Options Are Locked Não dá pra jogar Tá ali à toa Tem muita coisa nova aqui nesse Minecraft Pocket Edit Mas antes mesmo eu preciso fazer o que? Eu preciso criar um mundo Vou colocar aqui ó Mundo de aprender Vou colocar aqui ó Mundo de aprender Por quê? Porque a gente tem que aprender a jogar o Minecraft No modo de celular, tá ligado? Tipo, é difícil pra caramba Eu tô acostumado a jogar com o mouse, com o teclado É uma coisa muito mais fácil Agora aqui Eu não faço ideia de como que faz Só sei que é isso Estamos criando E vamos começar aqui o nosso mundo No Minecraft Pocket Edition Na verdade não é tão Pocket né Porque eu tô com um tablet gigante Mas de qualquer forma A gente precisa aprender a jogar nesse negócio Começamos Começamos Ó, já começamos aqui no meio do mar Odeei Eu no PC já faria o quê? Eu já provavelmente faria um outro mundo Porque esse daqui eu já não gostei Porque tá no meio do mar Mas vamos aceitar o que veio pra gente Vamos tentar jogar Minecraft De uma forma que a gente nunca jogou Vamos tentar jogar no Pocket Edition Vamos tentar jogar no celular Pra muitos pode ser fácil Porque eu sei, tem gente aí Que não consegue comprar um computador E aí acaba jogando Minecraft no celular E acaba viciando né Porque tipo, não tem como jogar no computador Tem que jogar no Minecraft só no celular Então acaba aprendendo né Não tem como Agora eu Eu tenho computador Então raramente eu jogo no celular Até quando eu tô viajando e tal Eu nem penso em jogar no celular Tá ligado? Esse que é o problema Então eu sou meio ruim Né Acontece Sou meio ruim Mas a gente tem que aprender Então vamos lá Meu objetivo aqui é simples e claro Eu só quero aprender as coisas básicas no Minecraft Então esse mundo aqui vai servir pra isso mesmo Pra gente aprender as nossas coisas básicas E se vocês quiserem eu posso continuar fazendo uma série aqui com vocês É só deixar o like aí É só comentar um Que eu vou continuar fazendo a série de Minecraft Pocket Edition aqui com vocês Só sei que eu vou penar muito Porque eu não faço nem ideia de como que corre nesse lugar Vocês tem noção que eu não sei como que corre? Eita Como que sobe na água? Eu acabei... Hum... Tá vendo? Tá vendo? Quase que eu morro Afogado Porque eu não sei nem nadar É mais ou menos isso Mas vamos jogar Não tem problema não Vamos aprender esse negócio Porque... Educoff está aqui pra isso Pra aprender Né O mundo já diz Mundo de aprender Vamos lá No que eu preciso fazer o que então? Coisas básicas no Minecraft O que a gente precisa fazer no Minecraft? Pegar madeira Fazer picareta E minerar E conseguir coisas Só que olha isso, mano Tem tartaruga Tem um monte de coisa Tá numa versão muito nova do Minecraft Eu até comecei uma série assim No computador Pra aprender mais sobre as coisas novas Mas eu também posso aprender por aqui E aí, tipo, é aprendizado duplo, tá ligado? O que importa mesmo É que a gente tá aprendendo no celular Que é muito difícil Pra mim É muito difícil, gente Pra eu ficar jogando no celular aqui Tipo, é muito difícil Mas vamos lá Como que quebra? Senhor, deixa eu ver Pra quebrar Será que é a mesma coisa que o Minecraft? Vamos ver Mesma coisa que o Minecraft Apertou Segurou Daquele jeito Bolado A gente consegue tudo que a gente precisa Só que o problema é que tem uns negoção E às vezes você tem que ficar com o dedo Na frente da tela E isso não me nuidece Não entra na minha cabeça Eu tenho que ficar Com o dedo na frente Mas tudo bem Olha, eu ganhei ali Dez moedinhas Eu ganhei dez moedinhas Que são aquelas moedinhas Que você usa pra comprar Comprar as coisas legais E tudo mais E sem gastar dinheiro, né? Porque eu fiquei sabendo Que agora tem como você gastar dinheiro Aqui no Minecraft E não é nem um pouco legal Porque eu não quero gastar dinheiro Então vamos lá Vou pegar aqui mais um pouquinho de madeira Eu só tenho que aprender agora Como craftar Eu já joguei uma vez Aqui no Pocket Edition Mas eu não lembro de nada Como é que a gente vai craftar? Será que é aqui? Ah, é aqui mesmo Eu vou pegar então Clico na madeira Clico na madeira Será que eu arrasto? Deixa eu ver Pera Ah, saquei Saquei Vamos pegar aqui a madeira Você tem que clicar Você clica aqui Ou clica aqui E aí você faz O seu negócio E agora? Como que eu divido? Mano Tá difícil Como é que eu vou fazer? Pera Não é possível Que não tem um jeito De craftar fácil Ah, achei Achei Pra craftar é simples A gente só coloca aqui A madeirinha Tô falando que eu sou uma anta Vocês não estão acreditando? Eu não faço nem ideia De como que faz esse negócio Hum Eu não consigo fazer um graveto Isso não deve ser normal, gente Eu não consegui fazer um graveto Mas tudo bem Eu já entendi Que a gente precisa fazer Uma crafting table Antes de tudo E pra fazer a crafting table A gente precisa colocar madeira Aqui em volta de tudo Só que eu não sei Como fazer isso Então provavelmente Deve ter alguma crafting table Aqui E aí a gente encontra Deixa eu ver Se eu encontro Uma crafting table Aqui Aqui, ó Deixa eu pegar uma Pronto Devolve Devolve Beleza Beleza Meio caminho andado Conseguimos aqui A crafting table Agora eu tenho que saber Eu ia perguntar Como colocar no chão Mas eu coloquei errado ali Sem querer, então É assim mesmo Vamos fazer Pra fazer a espadinha Então é simples A gente vai precisar do graveto Então eu já saquei Você tem que colocar aqui E aí meio que ele dá pra você As opções pra você fazer O que você quer Nisso eu quero uma espada Então Pega aqui a espada também Pega tudo de volta As coisas que você não utilizou Mas eu também quero Uma picareta, né Então a gente pega aqui também A picareta é bem simples É um pouco mais fácil de craftar Do que craftar Lá no próprio Minecraft Vamos lá, então Eu só preciso agora Entrar aqui debaixo da tela Pra conseguir pedra E fazer as coisas de pedra Porque tá ficando de noite E provavelmente algum bicho Vai vir aqui E a gente não quer morrer, né Então eu tô tentando aqui Craftar É meio difícil E eu tô pensando aqui agora Tipo No PC Eu desco um buraco assim Eu meio que faço uma torre Pra eu voltar lá pra cima Como é que eu vou fazer a torre agora? Sendo que eu não sei nem como colocar Será que tem como pular E colocar o item no chão Igual eu fazia? Acho que não Acho que não Mas não custa tentar E eu vou fazer Tem até um carvão aqui Será que eu consigo pegar o carvão aqui com a minha picareta? Consigo pegar o carvão com a minha picareta Enquanto isso Tô quebrando tudo aqui Eu tô no tablet, né gente? O tablet é gigantão Então às vezes fica Meio difícil até pra eu saber Onde que eu tô clicando Porque o meu dedo às vezes não chega Tá ligado? Tamo que tamo Tamo que tamo Tô bem Tô bem Pra verdade eu achei que eu seria pior Tá ligado? Eu achei que Eu seria tipo muito pior Tô descobrindo rápido as coisas Coisa que eu achei que ia demorar muito mais tempo Eu imagino vocês, né? Em casa aí tipo Tem que aprender tudo isso Ver a gente fazendo no computador Mó rapidão E aí do nada Chega aqui no celular E não tem Nada do que você imaginava Tá ligado? A indignação deve ser Braba, né? É... Vamos fazer assim então Se eu não me engano aqui pula Vamos colocar aqui então Será que dá? Não? Será que eu consigo fazer igual lá? Consigo, consigo Gostei, gostei Só tem que mirar aqui certinho Tem que mirar Mas eu consigo sim, ó Ai Vai Pera aí Mais um pouquinho Foi Tem que ser rápido Mas eu consigo fazer tudo Que eu consigo fazer no PC Ui Nossa senhora Vaquinha Foi mal, mas Foi mal Mas eu preciso matar você Porque eu preciso de carne Daqui a pouco vai ficar De noite E eu vou ficar sem comida Você também, porquinho Sinto muito, aí mais Preciso de carne E eu vou ficar sem comida Daqui a pouco Eu não gostei nem um pouco De assassinar vocês Mas era necessário Agora eu vou fazer uma espada Decente, digna, né? E vou guardar esse negócio pra cá Vou guardar esse aqui também pra cá Vou fazer uns gravetinhos, né? Vamos fazer aqui Uns gravetinhos Tranquilo E vou fazer também Uma picareta De ferro Porque a gente vai precisar Picareta de ferro Não, picareta de De Tô falando errado já Picareta de Pedra Também dá pra fazer uma pá Vou fazer uma pá aqui Só por via de dúvidas mesmo Eu sei que eu não vou usar Ou melhor dizendo Fazer um machado Fazer um machado Porque o machado eu sei que eu vou usar Eu vou pegar a árvore pra caramba Então eu vou usar pra caramba O machadinho Beleza, gente Temos tudo aqui Que é necessário Não está de noite ainda Então provavelmente vai demorar Um pouquinho mais Ou já está quase ficando Porque quando não está de noite Ou vai demorar Ou está ficando daqui a pouco de noite Eu vou pegar só mais umas carnes E eu acho que o cavalo dá carne Aqui nessa versão Vamos testar, né? Não dá carne não Mas dá XP Já é interessante Ai, 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 ai Vou matar aqui a vaquinha também E vamos que vamos, moleque Eu acho que está tranquilo Está de boa A gente conseguiu já fazer os craft Coisa que eu achei que ia demorar Um pouco mais Se eu mirar aqui Eu não preciso mirar pra matar Ou preciso? Não preciso Preciso mirar com a minha espadinha Que tipo, é bem ruim Porque antigamente Antigamente não No computador tem uma setinha Pra meio que você ver Pra onde você está mirando Tá ligado? Então é um pouco mais fácil, né? Aqui eu tenho que mirar a espada Eu tenho que virar assim a tela Pra mirar na pessoa Ou no bichinho aqui, ó Por exemplo, agora O bichinho sai do meu raio de visão E eu não consigo ver ele E ainda por cima Não consegui nem pegar carne Não consegui pegar nada Mas tranquilo Só preciso achar uma caverna aqui agora Pra conseguir iron Vamos conseguir fazer armadura Essas coisas Minerar, tá ligado? Que é importante E aí, velho Temos meio que amendado E é só eu meio que tipo Seguir a cronologia do jogo Até aprender Até ficar craque nesse negócio Tem muita coisa ainda Pra eu descobrir É, eu tenho certeza Então eu vou penar muito ainda Nesse Minecraft E provavelmente Se vocês quiserem Eu posso fazer mais vídeos pra vocês É, só igual eu falei Só deixar o likezinho aí Só comentar um Que eu vou saber Que vocês querem mais vídeo E eu vou fazer Mano, não encontrei Nenhuma caverna Como é possível? Ó, só porque eu falei Encontrei aqui um negocinho Mas também não é uma caverna Sim, caverna Será que não tem Nenhuma caverna aqui Nesse mapa? Peraí, deixa eu ver O que eu preciso daqui é Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que encontramos Só que tem um probleminha Peraí Eu tenho as coisas que precisa Mas eu tenho a chance muito grande De morrer pra um Creeper Porque eu não tenho tocha Então eu vou fazer assim Se eu não me engano Tocha é aqui Vou fazer aqui bastante Só que eu não tenho graveto Então eu vou ter que fazer graveto primeiro Fazer aqui um gravetinho E aí depois eu pulo pra tocha Melhor coisa Melhor coisa Vamos lá Deixa eu pegar uma tochinha aqui Colocar aqui Porque tá escuro pra caramba Não consigo nem ver as coisas Coloca a tocha aqui também Pra não nascer bicho, né E também eu conseguir ver as coisas E até agora eu não encontrei iron Incrivelmente Essa caverna aqui não tem um iron Não é possível Será que eu passei por algum e não vi? Pode ser também, né Pode ser Pode ser que eu esteja ceguinho, né Pode ser que eu não esteja vendo nada Mas eu acho que não Eu não vi nenhum iron não, gente Sério Opa Só porque eu falei, ó Só porque eu falei Tem um iron aqui, ó Vamos quebrá-lo então E é bem estranho, gente Porque eu tenho que mirar Realmente eu tenho que mirar Na verdade não Aí eu pensei que eu tinha que mirar a picareta Mas se eu clicar aqui Eu consigo quebrar Eu só preciso clicar em cima De onde que eu quero quebrar Nossa, muito mais simples Eu tava fazendo aqui de uma forma Meia Meia errada, né Mas eu acho que pra bater é diferente Pode ser Que pra bater nos bichinhos Seja diferente Tem que mirar A espada Eu só sei que aquela hora Não tava dando não Tá, eu tô com dois ferros Não é aquela coisa magnífica E a gente já tá aqui de noite Isso é um problema Ó, deixa eu pegar aqui Mais um Mais um E Mais um E mais um E mais um Quantos ferros eu tenho? Não sei Porque eu não tô conseguindo ver Meu inventário Ah, sete ferros Sete ferros Dá pra gente fazer uma calça Mas eu acho que não é interessante A gente fazer uma calça agora Eu precisaria de mais ferro Pra ficar full Eu vou precisar sair daqui E encontrar outra caverna Não vai ter como Porque essa caverna aqui tá meio fraca Só me deu sete ferros E não é o que eu quero Eu quero mais ferro Será que tem mais pra cá? Deixa eu me ver Hum... Água Ai, acabei caindo aqui, velho Agora eu não sei como voltar Agora eu não sei como voltar Pera Pera, vou tentar fazer Da forma que eu tava falando Foi Consegui Ainda consigo fazer algumas coisinhas Que eu faço no Minecraft normal Porém Eu não tô encontrando Nenhuma outra caverna Aranha Será que se eu clicar nela Eu consigo? Será que se eu clicar na aranha Eu consigo? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pronto É clicando mesmo, gente Não precisa mirar, não Não precisa mirar, não Coisa da minha cabeça Isso Esqueletão 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 Sai, sai, sai Sai, sai Matei também Tem um arco aqui, velho Será que eu consigo usar um arco? Será que eu consigo usar um arco, a meu favor? Vamos dar uma olhada aqui Só pra ver se a gente consegue usar um arco aqui Porque... Ai, meu Deus, tô vindo um bichão Ai, ferrou, ferrou, ferrou Me bateu Me bateu Pilanta Pilantrinha você, hein, cara Por que eu tô lento? Eu não consigo sair daqui O que tá acontecendo? Eu não segurei shift O que tá acontecendo comigo? Por que eu tô lento, gente? Ah, eu acho que eu segurei shift Não O que tá acontecendo comigo? Literalmente tô preso O esqueleto tá ali Eu vou ter que fazer o quê? Hum, agora mira, né? Agora você aparece, né, mira chata? Né, pilantrinha? Agora você aparece, né? Mano, eu vou morrer Eu vou morrer pro esqueleto Porque eu tô preso aqui Eu não sei o que aconteceu Ah, tem que ligar duas vezes Pra ficar shift Tem que ligar duas vezes Ah, saquei, saquei Ai, sai, sai Sai Toma Nossa, é mó difícil É mó difícil matar É mó difícil Acabei de sacar Eu tenho que ligar duas vezes Ele no meio Pra segurar o shift E aí depois o shift segura E se caso eu precisar Sei lá, ficar tipo Na beira de um abismo Eu consigo ficar com o shift Interessante Acabei de aprender Uma coisa nova aqui Mano, estamos de boa Eu acho que é tranquilo A gente consegue sim Jogar no Pocket Edition Vai demorar um pouquinho Pra eu aprender tudo Vai demorar um pouquinho Pra eu ficar craque mesmo Porque eu tô meio, tipo, ruim Tá ligado? Sabe quando aquele primo seu Acaba de pegar tablet na mão E acaba jogando assim Você olha assim e fala Meu Deus do céu O que ele tá fazendo? É esse cara que eu sou Agora nesse certo momento Mas nada me impede De eu conseguir aprender E ganhar E ficar bom Aqueles negócios, né? Só não posso morrer E ficar feio Eu não vou sobreviver Nessa noite E não é o que eu quero Então vamos matar Esse bicho aqui Não, não, não Não, não Mas é isso, gente Esse aqui é o nosso primeiro vídeo De Pocket Edition Se vocês querem que eu continue Se vocês querem que eu ainda Continue trazendo Pocket Edition Comenta aí pra mim Que eu posso fazer Algumas outras coisas Fiquei sabendo que tem como você Colocar mapa aqui Jogar minigames Colocar lookblock Tem como fazer muita coisa Eu não fazia ideia De que isso era possível Então, mano Já deixa o like pra mim Tô indo embora agora Espero que vocês tenham curtido Quem gostou já sabe Deixa o like pra mim E é nóis Um beijo, um abraço, praquê no canal, valeu, falou e fui!